A leishmaniose continua sendo um problemão seríssimo em Arasatuba Veterinários da cidade notaram um grande aumento do número de casos em animais E o pior, gente, é o que? Que com essa incidência maior em cães, a contaminação de pessoas também cresce Esse ano, três pessoas já morreram por conta da doença O caso mais recente foi de uma mulher de 29 anos que morreu no mês passado O cartaz faz o alerta nesta clínica veterinária na zona leste de Arasatuba E chama a atenção para que os donos de animais protejam seus mascotes contra a leishmaniose Esta veterinária está preocupada porque nos últimos três anos aumentou o número de casos no consultório dela Aumentou porque existem alguns aumentos de casos humanos E isso faz com que as pessoas se conscientizem mais E aí vem buscar a informação, como que o meu animal pode pegar Se eu for fazer a eutanásia do meu animal, eu estou livre de pegar a leishmaniose? Há muitas pessoas com dúvidas acerca da doença A leishmaniose é uma doença grave causada por um parasita Transmitida para pessoas e cães por meio da picada de um inseto minúsculo O mosquito palha, que gosta de materiais orgânicos para se desenvolver Esse mosquito contaminado vem até a casa da gente Pica o animal Esse animal vai ter o parasita na pele Que vai depois ganhar o sistema sanguíneo dele O mosquito novamente vem, pica novamente esse mesmo cachorro E pica ou outras pessoas ou outros animais Em 2016, em Arasatuba, 453 cães apresentaram a doença E cinco pessoas foram contaminadas No ano passado, o número saltou para 684 cães doentes E nove pessoas desenvolveram a doença Este ano foram 775 animais positivos para a leishmaniose E 13 pessoas infectadas A zona leste em Arasatuba foi uma das regiões com mais casos registrados Mas todo o município está na mira do controle de zoonoses Que ainda enfrenta a resistência de alguns moradores para realizar o trabalho Hoje está mais assim meio complicado Precisamos mesmo da conscientização da população mesmo E estar fazendo a limpeza nos quintais E deixando a sua casa em ordem Então você cuidando da sua casa, você acaba com o problema E aí um bichinho exposto a um ambiente sujo Pode estar sujeito a ser picado pelo mosquito palha E aí começa a apresentar os primeiros sintomas E passa a ser um animal que apresenta caso positivo para a leishmaniose E aí que mora o problema Ele é substituído por outro animal que também tem a doença E o dono nem sabe E isso se chama reposição Um dos principais fatores que impedem o controle da doença A pedida da doença é a prevenção Então hoje nós temos coleiras impregnadas de inseticida Que evitam a chegada do mosquito O contato com o mosquito, com esse animal Nós temos diversos repelentes A base de citronela O diagnóstico precoce é fundamental para tratar a doença Logo nos primeiros sintomas Que podem levar de 3 a 4 meses para se manifestar nos cães Tem vários sintomas, né? A leishmaniose Mas os principais são aquelas feridas ulceradas E a unha em crescimento exacerbado A eutanásia não é o único recurso Mas o tratamento é caro E muitos não têm condições de arcar É como se fosse um quimioterápico Ele vai matar a leishmaniose dentro desse animal Um animal de porte médio vai ficar mais ou menos Se você fizer de forma correta Com todos os exames necessários Vai ficar em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 O tratamento nem sempre dá 100% de garantia Que o animal vai ficar saudável Ainda mais é caso para caso Depende do estado da doença Então a gente tem que tomar conta do mosquito transmissor E proteger nossos animais desses mosquitos Para que a doença não ganhe força e não se propague